E a gente volta a falar com a nossa repórter Beatriz Manfredini ao vivo que está em frente a uma agência da Caixa porque ela traz informações sobre o pagamento do auxílio emergencial que deve ser liberado ainda hoje, né Beatriz? É isso mesmo Kalina, hoje 3 milhões de pessoas vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial de 600 reais do governo federal para trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus Eu estou aqui na frente de uma agência da Caixa Econômica nos Jardins, na capital de São Paulo e ela já tem fila mesmo antes do horário de abrir, que é às 10 horas As pessoas estão chegando cedo, pelo menos 8 da manhã, 7 e meia Tudo isso porque desde segunda-feira, além de receber no aplicativo, as pessoas também estão podendo sacar o benefício Pela data de aniversário, hoje podem sacar as pessoas que nasceram em julho ou em agosto Amanhã, como é feriado, ninguém vai poder sacar Mas no sábado sim, setembro e outubro já vai poder sacar também E na segunda-feira, quem nasceu em novembro e dezembro também pode sacar os 600 reais Apesar dessa organização por dia para sacar e do aplicativo para se cadastrar quem ainda não era cadastrado no Cadastro Único do Governo Federal ou no Bolsa Família Muita gente está tendo problemas para receber esse auxílio, está atrasado, a análise demora para sair Então bastante gente aqui na fila está reclamando desse problema e que precisa do dinheiro, né Kalina? Está difícil de ficar em isolamento social, a gente não pode trabalhar, mas também não consegue receber o auxílio Então as pessoas estão passando por dificuldade e é por isso que elas acabam se aglomeando até mesmo aqui Na porta das agências para tentar alguma ajuda ou para conseguir esse dinheiro o mais rápido possível Obrigada pelas informações, Beatriz, ótimo trabalho para você